Foi bom que também eu resolvi ter os dias de acompanhamento iniciais com a Marina. E foi muito bom para mim, porque a gente chegou um pouco perdido. Todo lugar que a gente chega, que é bem diferente, a gente chega meio perdido. E aqui, nesses dias, eu consegui ter uma noção melhor do que fazer, de como encaixar, às vezes, uma compra no meio de alguns pontos turísticos, locais que a gente pode comer, que combina com a gente. E como administrar o tempo também, de acordo com o andamento da nossa viagem, com o nosso ritmo. Porque muita gente é diferente, a gente tem o nosso ritmo também. E foi muito bom, vale muito a pena. Acaba que é um guia mesmo. Para mim, no começo da viagem, foi muito bom. Meu maior medo em vir para o Japão, inicialmente, era custo. Eu pensava que, pelo que eu pesquisava, às vezes, nossa, é uma viagem muito cara. Mas a gente vê que dá para se organizar, fazer uma viagem boa, longa. E outro medo que eu tinha era em relação à comunicação. Porque o japonês a gente não entende nada. Mas a gente consegue se comunicar aqui, se você tiver uma noção básica, assim, do inglês, para olhar a placa, você consegue se comunicar bem aqui na viagem. E o programa é bem organizado, assim, se você seguir passo a passo, você vem com uma viagem super organizada, entendeu? Tchau, 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 tchau.